Na zona rural de Itambacuri, um homem foi assassinado depois de agredir uma mulher tida como usuária de entorpecentes. O caso foi registrado no distrito de Cafelândia. Fantoni tá chegando pra contar sobre isso. Que confusão é essa aí, hein, Fantoni? É, Nicolaitis, veja bem a situação. A polícia militar foi acionada juntamente com a perícia e quando chegou ao local, encontrou o corpo do José aparecido. A informação é que o José teve um desentendimento com uma mulher no meio da rua durante a madrugada e a informação é que essa senhora faz uso de substância ilícita, droga ilícita. Os dois tinham uma discussão e em dado momento os ânimos estavam bastante acalorados. O avô da mulher, com medo dela ser agredida, porque o José estava com um pedaço de madeira na mão, com medo dela ser agredida, ele chegou, conseguiu tomar esse pedaço de madeira do José, inclusive, deu até uma paulada nele pra poder se livrar desse instrumento, pegou a mulher e levou embora. Justamente pra evitar aquela questão, quando não quer, dois não brigas, ele levou a mulher embora. Só que a partir do momento que o avô levou a neta embora, veio o genro, o genro do avô, para conversar com o José. E aí houve um desentendimento entre os dois e o José foi assassinado com um disparo de arma de fogo. Em seguida, o suspeito fugiu, não foi encontrado, a arma do crime também está sendo procurada. Então, essa é a situação na zona rural de Itambacuri, no distrito de Cafelândia, né, Comédios? É. Obrigado, Antônio, por sua informação. Gente do céu!